Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu, esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu, esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu, arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu, arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor te peço Eu imploro não me deixe só, vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor te peço Eu imploro não me deixe só, vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Adriano Costa, um amor do Brasil Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino, que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Já tava escrito nas estrelas Tava assim Adriano Costa, um amor do Brasil Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Signo do destino, que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Já tava escrito nas estrelas Tava assim Banda zero, zero, sete Procurei E encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu orteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda zero, zero, sete Banda zero, zero, sete Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, 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 viver Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu orteiro Viver meu orteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda zero, 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 sete Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Manda zero, zero, sete Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Adriano Costa Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Manda 007 Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo Outilada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo Outilada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Valia nada Banda 007 Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo Outilada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo Outilada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo Outilada Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar O teu jeito de olhar me apavora Vem pros laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Por que não vem cuidar de mim Por que não vem cuidar de mim MBA Business E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vim me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar? Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu pra me dizer Qual o segredo pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu pra me dizer Qual o segredo pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Banda 007 Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso encontrar alguém Mas não, não vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso encontrar alguém Mas não, não vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Manda zero, zero, sete Manda zero, zero, sete Manda zero, zero, sete E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soubi te amar Eu sei que merecia mais Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar o que fomos um dia Que agonia Banda 007 Perdão se eu não soubi te amar Eu sei que merecia mais Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar o que fomos um dia Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morrendo de novo Se eu tô morrendo só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Se é pra falar de amor Deixa comigo Adriano Costa Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, iê, iê Banda zero, zero, sete Procurei E encontrei Meu amor Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou Sonhar 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 Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Manda 007 Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro Teu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro Teu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento, o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jay Zeph Evolution tocando Vai vendo, acessando o canal Oficial das aparelhagens Vendo para Vendo todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution É mil grau, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution Nossa história não tem fim Faz tudo por ti Nossa história não tem fim Faz tudo por ti Toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top e no campo de hilo Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado, Jesus é revol útil Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Jesus é revol útil Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita, convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagem, eu tô no canal, das aparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar, afim de endoitar, afim de farriar O Desive Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagem, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo O Melo que tá tendo DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O DJ F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O DJ F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero enduidar Não quero mais amar, eu quero enduidar Ontem a noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau